Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero fazer um convite muito especial para você. Olá, queridos e queridas, que bom poder transmitir para você esse nosso convite. Para nós nos reunirmos aqui toda quarta-feira para nós rezarmos juntos a novena em honra a Nossa Senhora da Oliveira, nossa querida mãe e padroeira. No ano de 1750, um camponês devoto que trabalhava nessas terras encontrou a imagem de Nossa Senhora da Oliveira e ela muitas vezes fez questão de mostrar que queria muito estar e permanecer aqui. Qual é a mãe que não gosta de reunir ao seu redor os filhos, as filhas? E por isso nós convidamos você a todas as quartas-feiras às 18 horas. Até o dia 8 de setembro, dia da natividade de Nossa Senhora. Para rezarmos juntos a novena que está sendo feita em preparação aos 271 anos da aparição de Nossa Senhora, esse aniversário maravilhoso. Todas as noites nós dedicaremos a oração para um grupo especial. Rezaremos uma dezena do terço e faremos memória de uma data histórica aqui da Nossa Diocese. Forme conosco esse momento de oração, essa novena semanal, até o dia 8 de setembro, dia da natividade de Nossa Senhora, dia do aniversário da Nossa Mãe do Senhor Maria Santíssima. Contamos com você, quarta-feira, 18 horas, aqui na Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Seja sempre bem-vindo a todas as quartas-feiras rezar conosco. Até lá, a paz de Cristo esteja no teu coração e com tua família. É muito bom poder contar com você. Obrigado.